O nível de estupidez humana é grande, mas sempre pode ser pior. O problema é que existe uma fundação chamada Cacique Cobra Coral, a qual tem a presidente, se intitula uma médium, chamada Adelaide Scrittore. E ela diz que faz rezas para controlar as chuvas. Supostamente teria o poder de controlar as chuvas ou prevenir chuvas. E aí, por incrível que pareça, por exemplo, a Prefeitura do Rio de Janeiro contrata o serviço dessa fundação. Ainda que os serviços sejam gratuitos, sem custo algum, é lamentável que se perca tempo com uma bobagem dessas, uma picaretagem desse tipo, o que nos leva a crer que o atual prefeito do Rio, Eduardo Paes, não está levando a sério a missão de governar a cidade. Teria sido interessante pedir para essa médium, essa fundação, fazer reza para prevenir aquela enchente do rio. Ou então, quem sabe, pedir para eles rezarem sempre que tiver chuva forte e iminente. Essa fundação poderia, talvez, resolver o problema da seca no Nordeste, fazendo chuvas ocorrer, ou fazer chuva no deserto, quem sabe. E o pior é que não é só o Rio de Janeiro, não. São Paulo também contratou essa fundação. Acredite se quiser, na gestão José Serra, Rio Grande do Sul, o estado do Rio Grande do Sul contratou essa fundação, gestão Germano Rigoto, Santa Catarina, enfim. Será que eles acham que por ser um serviço gratuito, vale a pena investir? Será que eles realmente acreditam nisso? Esses prefeitos aí, governadores, não são pagos para ficar brincando, perdendo tempo, são pagos para governar de forma séria. Se em vez de resolver o problema das enchentes, acham que vão apelar para a fundação Cacique e Cobra Coral para controlar as chuvas, então podem esperar sentados. Mas como seria bom se Burrisse matasse? O mundo seria bem melhor.